Olá, menina linda! Seja bem-vinda à aula de hoje. Como assim, Júlia? Que aula é essa? Hoje é uma aula super legal, que eu amo de paixão. Vamos! Seu corpo já está preparado e vamos fazer um super hit de corrida. Haha! Aproveitar a domingueira pra correr. Então, vamos lá como que você vai fazer, como que vai ser esse hit. Presta atenção. Primeiros três minutos é o seu aquecimento. Vamos contando para o corpo que ele está indo para uma atividade mais intensa. Então, três minutinhos, caminhada. Terminou os três minutinhos de caminhada, você vai fazer uma corridinha com 30 segundos apenas. 30 segundos, corridinha leve, ok? Terminando a corridinha leve, um minutinho de caminhada. Caminha. E agora, como que eu faço um tiro de corrida, Júlia? Qual a velocidade que eu corro? Cada uma de vocês vai fazer o seu tiro na velocidade que o seu corpo permitir. Então, muitas vezes a velocidade de uma não é de outra. A resistência máxima de uma não é de outra. Então, você vai dar uma corrida rápida, que pra você seja bem rápida. E aí, você vai prestar atenção no seu corpo. Como você se sente? Se você está se sentindo muito ofegante ou não, então você vai ter que reduzir um pouquinho o ritmo. Mas, você vai fazer a sua corrida e você vai correr durante um minuto no máximo que conseguir. Depois, caminhadinha durante um minuto. Prestando atenção em todos os sinais do seu corpo. Como que ele está se sentindo após esse tiro. Como está a sua respiração. Alinha a sua postura. Inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Algo que é muito importante em um tiro de corrida. Você nunca dá passos largos, altos, que o teu pé tenha impacto no chão. Você vai correr com passinhos curtos, sempre tendo um pé no chão. Sempre um em contato com o solo. Mesmo acelerado. Mas, evita dar aquelas passadas super altas, onde o pé bate com tudo lá no chão. Então, a corrida é rápida, mas a passada é mais curta. Ok? Um minuto caminhando, um minuto correndo. Um minuto caminhando, um minuto correndo. E sempre na corrida, você exigindo mais do teu corpo. E aí, você finaliza com uma caminhada. Pode aí estender para uns 5, 10 minutinhos. Estou muito curiosa para saber como que você vai se desenvolver nesse treino. Então, terminando o treino, posta no grupo. Quero saber como foi a experiência do HIIT de corrida. Me conta, tá? Porque realmente eu quero saber. Então, faz o treino. Aproveita a natureza. Respira um ar puro aí. Curte o seu dia. E não esquece. Conta para mim como é que foi esse treino. Então, aproveita o domingo. Um beijo. Ótimo treino. Tchau, tchau.